Saia pela região central das portas para facilitar o embarque e desembarque. Obrigado. Saia pela região central das portas para facilitar o embarque e desembarque. Saia pela região central das portas para facilitar o embarque. Saia pela região central das portas para facilitar o embarque e desembarque. O passageiro que fica sentado no chão pode não ser visto por quem está embarcando. Colabore e evite acidentes. Em caso de mal-estar, use o intercomunicador e aguarde a próxima estação. Assim, o atendimento será mais rápido. Estamos aguardando o desembarque de passageiros do trem à frente para prosseguirmos viagem. Obrigado. Estamos parados por interferência nas portas do trem na estação à frente. Logo seguiremos viagem. Obrigado. 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 Fique atento ao uso correto das máscaras. Quando necessário, manuseie pela alça e nunca toque no tecido. Elas devem cobrir nariz e boca, juntos contra o coronavírus. Atenção passageiros. A transferência para a linha 4, amarela, deve ser feita até a 1h nas estações Luz, Consolação ou República. Obrigado. Atenção passageiros. A transferência para a linha 5, lilás, deve ser feita até meia-noite nas estações Santa Cruz ou Chácara Clabin. Obrigado. Por favor, liberem as portas do trem para que todos possam seguir viagem com segurança e sem atraso. Próxima estação. Next Station, Fergueiro. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Ao desembarcar, não corra. Você pode sofrer ou causar acidentes envolvendo outros passageiros. Vamos fazer o metrô cada vez melhor. Vandalismo é crime e prejudica a viagem de todos porque reduz a quantidade de trens em circulação. O metrô de São Paulo é seu também. Ao ouvir o sinal, afaste bolsas, mochilas ou sacolas das portas. Vamos evitar acidentes e atrasos. Colabore. Mantenha a bolsa, mochila, carteira e celular sempre protegidos. A sua segurança depende também da sua atenção. Próxima estação. Next Station, Paraíso. Acesso a linha 2, verde. Access to Line 2, green. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Caro passageiro, cuidado com o seu celular ao entrar e sair do trem. Ele pode cair na via. Obrigado. Ciclista, segure sua bicicleta. Ela não deve ser largada no chão, encostada na parede e nem colocada sobre os bancos. Vamos cuidar do que é de todos. Ciclista, segure sua bicicleta. Próxima estação. Next Station, Ana Rosa. Acesso a linha 2, verde. Access to Line 2, green. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Colocar os pés nos bancos, suja os assentos e impede quem vai se sentar. Vamos cuidar do que é de todos. Para denunciar delitos, vandalismo ou comércio ambulante nos trens e estações, envia um SMS para 97333-2252. Caros passageiros, segurem as crianças pelas mãos para evitar acidentes. Atenção, é obrigatório o uso de máscara nos trens e nas estações, juntos contra o coronavírus. Atenção, é obrigatório o uso de máscara nos trens e nos trens e nos trens e nos trens e nos trens. Atenção, é obrigatório o uso de máscara nos trens e 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 nos trens.